Cheguei! Bom dia, bom dia! As manhãs começam com eles. Claro que ela não está a ouvir! E vocês. Espetacular! Em festa na TV. Estou bonita hoje, não estou? Mimo! Todos os dias. Diga bom dia e alegria. Eu! Um beijinho! Você na TV. De segunda à sexta. Na TVI.